Se o PCP estivesse sentado presente, teríamos de utilizar mais 20 minutos, mas também começámos um pouco mais tarde e vamos sempre derrapando um pouco nas intervenções. Vamos então continuar, portanto faltam apenas dois minutos. Vou perguntar à deputada Isabel Santos se já está em condições de estabelecer ligação connosco e passaríamos de imediato à segunda audição. A senhora deputada Isabel Santos, já estamos a vê-la, está a ouvirmos... Sim, a senhora deputada, já estou a ouvir, já estou a ouvir, mesmo. Peço desculpa, eu vou voltar para a ajuda. O orgulho é que está a ouvir. Libera-se, é que pode. É um desastre. Espero que não tenham. Não estamos a vê-la e a ouvi-la muito bem. Eu penso que é algo que me perturba de veras, mas penso que já está melhor. Estão a ouvir-me neste momento? Estamos a ouvir-me bem, senhora deputada. Muito bem, senhora deputada. Se me permite, então, gostaria de começar por agradecer este convite tão simpático para participar nesta reunião, que no fundo é também a reunião da minha casa, onde eu me sinto, de facto, em casa na Assembleia da República, um espaço de intervenção do qual eu tenho muitas saudades e gratas recordações. E devo começar por confessar a minha dificuldade em encontrar assuntos para esta reunião. E encontrar assuntos não é pela falta de assunto, pela falta de diversidade de temas, é porque os temas dentro dos meus portfólios são tão diversos. e neste momento há tantos assuntos em debate. Ainda hoje estávamos a preparar a próxima reunião plenária e são tantos os assuntos em debate que eu tenho, de facto, a dificuldade de fazer uma seleção. E tendo em conta essa dificuldade, eu escolhi aqui dois temas que me parecem interessantes pela atualidade e pelo impacto que terão no futuro nas nossas relações externas e também na nossa recuperação económica e social pós-Covid. No caso do segundo tema, o primeiro tema será o acordo de investimento em Índia, feito no ano passado, o acordo de princípio ainda só, que será desenvolvido nos próximos tempos e que se previa chegar para a votação do Parlamento Europeu entre finais deste ano ou inícios do próximo ano. E o outro tema tem a ver com a questão do Certificado Verde Digital, que provoca grandes paixões também no nosso país. Há um vivo debate, nós estamos a receber milhantos e-mails todos os dias. A minha caixa é literalmente cheia de e-mails dos cidadãos portugueses, muitos deles, a manifestar as suas opiniões, a manifestar preocupações e por isso entendi, sendo este um tema que está a ser profundamente acompanhado por várias comissões deste Parlamento, entre as quais a Comissão de Liberdade Cívica, eu entendi dever trazer também este tema aqui para a nossa discussão. E digo desde já que entre os temas da Comissão de Assuntos Externos, os temas da Comissão de Liberdades Cívicas e os temas da Subcomissão de Direitos Humanos, da qual eu sou coordenadora para o meu grupo parlamentar, direi aos senhores deputados que se sintam à vontade de fazerem as questões que entenderem dentro dos temas que eu vou abordar, ou fora destes temas. Estejam à vontade e eu terei todo o gosto neste diálogo em responder às vossas perguntas. Então, começando pelo acordo de investimento entre a União Europeia e a China, este é um tema muito interessante e apaixonante, sobretudo pelos últimos desenvolvimentos nesta relação União Europeia-China, acontecimentos ligados à sanção de alguns dos meus colegas parlamentares e de sanções também levantadas contra a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Segurança do Conselho Europeu e algumas outras entidades e os impactos que estas sanções têm agora nos futuros desenvolvimentos e na forma como todos vamos lidar com este acordo e como todos vamos lidar com a China. Ora, este acordo de investimento é algo que remonta a 2014, numa das conversações entre a Comissão Europeia e a sua contraparte chinesa. surge a proposta de se lançar um acordo em matéria de investimento entre a União Europeia e a China. Decorridos sete anos e 35 rondas negociais, vem o trabalho que este acordo de princípio envolveu, chegou-se a um acordo de princípio, como digo, que será trabalhado nos próximos tempos, previsivelmente, e que tem como principais objetivos proteger a propriedade intelectual no caso das empresas europeias, proibir a transferência forçada de tecnologia, aumentar a transparência em relação aos subsídios em empresas públicas chinesas e a interferência que isto tem ao nível das relações de concorrência, e eliminar alguns, em alguns setores, a obrigação das empresas europeias terem parcerias chinesas, ou seja, constituírem joint ventures. No entanto, a China mantém a sua chamada lista negativa em 30 setores, são 30 setores que mantêm mais fechados, os setores-chave, entre eles os setores da energia, dos mídia e da cultura mantêm-se fechados ao investimento estrangeiro, ainda segundo este acordo. O grande compromisso da China seria fazer a China aderir às convenções da Organização Mundial de Trabalho, em matéria de Trabalho Forçado. E porque em matéria de Trabalho Forçado, esta é uma questão que tem vindo a marcar muito o diálogo entre a União Europeia e a China, e uma questão na qual o Parlamento Europeu tem tido uma intervenção muito forte e muito clara, face ao que acontece em Xinjiang, e nessa matéria o Parlamento Europeu tem vindo a procurar que sejam levantadas sanções aos responsáveis por essas violações de direitos humanos. Nós sabemos muito bem que a China não é propriamente um parceiro confiável, nem é propriamente um parceiro que jogue com as nossas regras. Isto é claro para todos. E a nossa relação com a China é muito condicionada por este quadro de vivência entre as duas partes. Aliás, em 2019, na busca de uma definição, de um rumo para a nossa relação com a China, chegamos aqui a uma definição que a China seria um parceiro, estratégico importante, estratégico importante, um concorrente, naquilo que tem a ver com o comércio, mas também um rival sistémico. Esta definição de rival sistémico diz-nos muito, diz quase tudo. E curiosamente, esta definição de rival sistémico é uma definição que o Sr. Merkel tem evitado usar, e foi exatamente a presidência, durante a presidência alemã, que se chegou a este acordo, este acordo de princípio, um acordo de princípio em que a China também jogou aqui muito do seu posicionamento estratégico, da sua visão estratégica face aos próximos tempos. Estávamos na emergência da eleição do Sr. Biden, e a China, percebendo a mudança que havia aqui no diálogo, devia surgir num diálogo transatlântico e na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos, é evidente que lançou armas, lançou mãos deste acordo, como uma forma também de relançar aqui a sua relação com a União Europeia, e ao mesmo tempo marcar o terreno, e todos nós sabemos que na política e também na geopolítica, há um horror tremendo aos espaços vazios, e todos sabemos que aquele espaço que não ocupamos, que outros ocupará, e a China não quis deixar este espaço aos Estados Unidos, e com certeza quis marcar aqui este posicionamento. A China também, neste acordo de princípio, também assume alguma responsabilidade, alguns compromissos ao nível da responsabilidade social empresarial, que é algo para o qual eu não encontro muita explicação, até porque a China tem aqui algum posicionamento em termos do que é, a liberdade dos sindicatos e a liberdade de opinião e organização, que todos nós conhecemos, mas foi assumido este compromisso. Este é um instrumento importante, se nós tivermos em conta as relações comerciais que mantemos com a China, as nossas importações é o país onde nós mais importamos, e é o segundo país, depois dos Estados Unidos, para o qual nós mais exportamos. E isto diz muito da importância da nossa relação comercial com a China. E este dizer muito da importância desta relação comercial com a China, se calhar explica também o facto dos compromissos assumidos pela China, não terem sido assumidos com um quadro temporal preciso, ao contrário do que acontece com outros acordos comerciais estabelecidos entre a União Europeia, embora este não seja um acordo comercial, mas com os acordos comerciais estabelecidos entre a União Europeia e diversos países, ainda recentemente, por exemplo, com o Vietnã, e em matéria de adoção das convenções da Organização Mundial do Trabalho, foi estabelecido um quadro cronológico preciso e um quadro de trabalho muito claro. Aqui não é estabelecido, a China dirá que diz que há esforços continuados, com vista à ratificação das convenções, mas sem assumir aqui um quadro temporal. Acontece que em março a União Europeia... Estou a ouvir um som, não sei se quer dizer... É só para chamar-lhe a atenção que já ultrapassou o seu tempo, Sra. Deputada. Portanto, era para... Peça-lhe só que conclua o seu raciocínio, por favor. Vou concluir o mais rápido possível. Estou-me sendo muito rápida de dizer isto. Face às várias resoluções aprovadas pelo Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho tomaram a decisão de aplicar sanções a quatro oficiais nacionais e regionais, diretamente implicados nas violações de direitos humanos em Xinjiang, contra a população Nigúr, e a uma empresa estatal financiada pelo Estado chinês, que também está diretamente envolvida nestas violações. Face a isto, foram... Tivemos uma resposta imediata do levantamento de sanções contra diversos colegas, eurodeputados, académicos europeus, a Comissão, a Subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu e a Comissão de Segurança do Conselho Europeu, o que leva a que todos estejamos neste momento a reavaliar o nosso posicionamento face a este acordo com a Xi, este acordo de princípio e ao desenvolvimento deste acordo de princípio. Mas eu tinha prometido falar também do Certificado Verde Digital, porventura, para não ultrapassar ainda mais o meu tempo, deixo esse assunto para as questões que os senhores deputados queiram colocar, dizendo só que em relação à China, como em relação a outros parceiros comerciais e parceiros económicos com os quais temos interesses, é importante que mecanismos, como um mecanismo recentemente adotado de sanções em matéria de violações de direitos humanos, funcione, e isso é muito importante porque a União Europeia assenta num quadro de valores, dentre os quais o respeito pela democracia, pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos, e as nossas relações internacionais ao abrigo do Tratado de Funcionamento da União Europeia são regidas dentro deste quadro de valores. Isso, os mecanismos de sanções global é um mecanismo focado em indivíduos para que as sociedades civis não sejam elas sujeitas a maior pressão que aquela que por vezes já é exercida por regimes autocráticos ou ditatoriais, mas sejam protegidas e ao mesmo tempo os perpetradores de violações de direitos humanos não continuem na mais completa impunidade. Entendo também que nesta relação pela China e com outros países onde há violações de direitos humanos é de grande importância a adoção que se prevê breve, é um mecanismo que está a ser trabalhado, um mecanismo de diligência de vida, que visa fazer com que nas nossas cadeias de abastecimento não entrem produtos ou matérias-primas cuja extração ou produção advenha de violações de direitos humanos. Este parece-me ser um quadro importante na regulação das nossas... Muito obrigado, Sra. Deputada. Para mim, a regulação... Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, é de veras interessante o tema que nos está a introduzir, mas de facto temos que respeitar os nossos tempos. Eu, antes de dar a palavra aos Srs. Deputados, gostava só de chamar a atenção de que, de acordo com as regras de prevenção da pandemia, cada sala pode ter até oito deputados, isto é, os três elementos da mesa, mais um de cada um dos grupos parlamentares que compõem esta Comissão. Acontece que estamos neste momento sete, mas com uma representação desigual dos grupos parlamentares, o que impediu o nosso colega, que, entretanto, chegou, Bruno Dias, de participar, portanto, eu pedia a um dos Srs. Deputados do PS ou do PSD que não vão intervir, que se desse um lugar para que o Deputado Bruno Dias pudesse juntar a nós na sala de onde ele pretende intervir. Muito bem. Darei, assim, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Fernando Paulo Ferreira. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Eurodeputada, saúdo a Sras. e Srs. Deputados. Permita-me saudá-la, Doutora Isabel Santos, por estar a dar particular atenção à questão dos direitos humanos e, nesta sua primeira intervenção, nomeadamente no quadro dos direitos laborais, cujo núcleo central provavelmente deverá ser cada vez mais considerado como núcleo fundamental dos próprios direitos humanos. E essa questão e essa preocupação com as relações laborais não deve estar sujeita nem a diferenças de regimes, nem a diferenças de geografias, uma vez que, tratando-se de direitos humanos, seja qual for o paralelo, o meridiano, onde o trabalhador se encontra, deve ter sempre um conjunto de direitos inalienáveis. Essa situação é tanto mais gritante, diria eu, não só pelas diferenças de regimes e de geografias, mas também se coloca hoje na decorrência da pandemia com um conjunto de alterações no mundo laboral, nomeadamente o teletrabalho, que introduz desafios suplementares na reflexão que, quer a União Europeia, quer certamente cada um dos Estados, deverá ter no equilíbrio das relações laborais e na forma como os trabalhadores prestam o seu trabalho e, naturalmente, vêm respeitados os seus direitos. Mas, permita-me também saudá-la, Sra. Eurodeputada, por se dedicar, para além da questão dos direitos humanos, à transparência das instituições europeias, que, no fundo, afetam também a forma como a nossa democracia europeia funciona, lançando o seu olhar não só sobre a Europa, mas também sobre o conjunto do mundo. Efetivamente, as áreas a que se tem dedicado, analisando o seu trabalho no Parlamento Europeu, são tão vastas quanto fulcrais na geopolítica internacional e no futuro da própria humanidade. Eu creio que, tal como a Sra. Eurodeputada, a todos os democratas, questões como a necessidade de garantir a publicitação e o acesso mais facilitado aos processos e às decisões das instituições por eles eleitas, constitui um desafio em permanente escrutínio, num caminho que queremos sempre aperfeiçoar e cada vez melhor no futuro. Em regimes democráticos, a crescente qualificação das pessoas exige das instituições uma cada vez maior transparência e visibilidade dos seus processos decisórios, das suas ações e dos seus protagonistas. Ora, eu creio que estas questões estão no cerne do desafio que se tem colocado às democracias ocidentais, em risco de radicalismos extremistas, como todos sabemos, cavalgando sobre redes sociais, mitos urbanos e a imensa voragem da rapidez com que o tempo corre no nosso dia-a-dia. Ora, a agenda da espuma dos dias, tantas vezes dependente da opinião pública das redes sociais, subjazem estas questões mais profundas, como os direitos humanos, sobre os quais a reflexão não pode estar sujeita à volatilidade do nosso cotidiano e nem pode vergar-se as geografias ou interesses económicos, nem pode estar sujeita a caprichos radicais incendiários. E também esta matéria, Sra. Deputada, tem merecido a sua análise e a reflexão, por isso, a saúde mais uma vez. confrontada com a pandemia, a humanidade viu-se provavelmente pela primeira vez face a si própria, independentemente da etnia, das pessoas em particular, do regime, das condições religiosas ou até do género de cada um. Tal como se confronta a humanidade inevitavelmente perante si própria face aos desafios da transformação climática, sobretudo aquelas comunidades imensas dos mais pobres e dos mais desfavorecidos. Enfim, as matérias de facto em que trabalha são muitas. Eu deixava-lhe aqui três questões. O primeiro, uma visão sobre o escrutínio crescente dos cidadãos sobre as instituições, nomeadamente europeias e a relação destas, o poder executivo, o poder das magistraturas, como é que esta relação funciona e como é que se pode tornar mais transparente, sei que tem andado a trabalhar nesta matéria, e também um screening sobre os direitos humanos no mundo e a política da União Europeia nesta matéria em particular, uma vez que também trabalhou especificamente num relatório sobre este assunto. E indo ao seu auxílio, para terminar, Sr. Presidente, então coloco-lhe também uma pergunta sobre o certificado verde digital que não teve tempo de falar na sua primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Eurodeputada Isabel Santos, é sua a palavra agora para responder. Estamos sem som. Trato de clicar no botão do som, presumo. Haverá alguns por aí, um botãozinho? Um, que já está. Ótimo. Ótimo. Tem a palavra. Dispõe-te cinco. Bem, o escrutínio dos cidadãos sobre a atividade das instituições ao nível internacional é uma matéria de grande atualidade, não só ao nível europeu, mas a nível mundial, ao nível das diferentes organizações, nomeadamente, quando falamos das próprias Nações Unidas. E isto é algo que nós, uma matéria que nós procuramos trabalhar. Eu peço desculpa, mas está aqui a ocorrer qualquer coisa. Penso que agora já voltou a uma certa normalidade. Pronto. Esta é uma matéria central e da máxima importância nos próximos tempos e espero, sinceramente, que a conferência sobre o futuro da Europa traga luz sobre esta matéria. É da máxima importância aumentar o escrutínio dos poderes executivos, quer estejamos a falar da União Europeia, quer estejamos a falar de outros poderes, ao nível nacional e ao nível internacional é importantíssimo trabalharmos desta matéria. É importante o reforço das magistraturas e da capacidade da ação das magistraturas no combate à impunidade face ao mais diverso tipo, mais amplo tipo de crimes. E quando falamos de screening dos direitos humanos no mundo, não é por acaso que a União Europeia produz todos os anos um relatório sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Um relatório que não é de grande alívio para nenhum de nós, a evolução não é de todo animadora, como poderão ver no meu relatório, produzindo um relatório em relação à situação dos direitos humanos em 2019. Não é de todo animadora, mas o mais importante até para sabermos como atuar é de facto conhecermos essa realidade e debatermos essa realidade com grande abertura, com grande amplitude e com mais elevado grau de abrangência, até porque a União Europeia tendo no seu quadro de valores a promoção e a defesa dos direitos humanos e condicionando a sua relação externa, a sua relação com outros países no mundo, com diferentes regimes, com diferentes geografias, como aqui dizia, e os direitos humanos devo aqui lembrar que são universais e indivisíveis e sendo eles universais e indivisíveis o que se passa no hemisfério sul não é indiferente àqueles que estão no hemisfério norte e o contrário também é verdade e é a obrigação de todos atuarmos em defesa seja de quem for, esteja ele onde estiver e a União Europeia tem de facto esta marca distintiva na sua relação e tem esta marca de caráter que deve reforçar e deve intensificar na sua relação com o mundo se não entramos naquele business as usual e perdendo o nosso quadro de valores estaremos a perder com certeza também a nossa identidade e a nossa capacidade de intervenção. Quanto ao certificado verde digital eu gostaria aqui de clarificar que o trabalho feito pelo Parlamento Europeu vai muito no sentido neste momento de acompanhar a evolução do desenho da solução para o certificado verde digital o que foi apresentado ao Parlamento e ao Conselho foi um regulamento para uma decisão de urgência para que se avançasse com este procedimento e todos nós entendemos a urgência quando é necessário haver uma grande coordenação para que não se repitam os erros que por falta de experiência ocorreram no início da pandemia no encerrar de fronteiras na contenção da deslocação dos cidadãos para na tentativa de conter também o surto no momento em que já temos e segundo os últimos números cerca de 109 milhões de cidadãos da União Europeia vacinados 49 milhões desses já com vacinação completa isto leva-nos a pensar o quanto é importante neste momento haver uma grande coordenação uma grande assertividade no encontrar de instrumentos comuns que facilitem o recuperar da livre circulação esta sim também uma das grandes marcas distintivas da União Europeia e já ouvi o sinal calmo de novo para a resposta muito obrigado senhora eurodeputada é agora a vez de o grupo parlamentar do PSD intervir falo-a através de duas senhoras deputadas que formularão as perguntas sucessivamente e a senhora eurodeputada responderá no fim a senhora deputada Clara Marques Mendes tem a palavra por favor Muito obrigada senhora presidente cumprimento a todos os colegas e um cumprimento especial à eurodeputada Isabel Santos dizer que é um gosto revê-la e dizer também agradecer a disponibilidade e os temas que aqui nos trouxe e eu gostaria de certa forma de dar continuidade a uma preocupação que foi aqui manifestada de forma bastante ampla até na primeira intervenção que se teve a senhora deputada que tem a ver com os direitos humanos e aqui a parte dos direitos humanos mas eu vou centrar na questão de Moçambique vou centrar na questão de Moçambique desde logo porque também a senhora deputada tem manifestado a preocupação com a degradação que se vive em Moçambique tendo inclusive apresentado uma pergunta em plenário precisamente sobre esta matéria esta é também uma matéria que o senhor primeiro-ministro várias vezes referiu como sendo uma prioridade incluindo ser também uma prioridade durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia designadamente que seria importante a realização da Cimeira Europa África durante a presidência portuguesa o que foi até corroborado pelo senhor secretário de Estado dos negócios estrangeiros e cooperação que também referiu que deveria que seria importante a realização desta Cimeira e ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir o senhor ministro dos negócios estrangeiros dizer e passo até a citar algumas das expressões que usou foi que era absolutamente essencial e que é absolutamente urgente o reforço da componente da paz e segurança na relação Europa Moçambique e eu aqui desde logo gostaria de deixar uma consideração e uma questão à senhora deputada uma consideração é dizer que ao ouvir as palavras sobretudo ontem ao ouvir as palavras do senhor ministro dos negócios estrangeiros dá a sensação que a situação de Moçambique começou a acontecer recentemente mas não importa lembrar que esta situação de Moçambique ocorre desde 2017 e portanto algo está a falhar e a este propósito até gostaríamos de ouvir a posição e a opinião da senhora da senhora deputada perceber exatamente o que é que está a falhar e também perguntar nós estamos a dois meses do final da presidência portuguesa do concelho da união e de facto a cimeira não está agendada e portanto também gostaríamos de perceber o que é que entende se acha que há aqui alguma falha da presidência portuguesa porque aquilo que se ensiava e que se diz como sendo importante não vai efetivamente realizar-se e por fim mesmo para terminar para dar a palavra à minha colega só apenas perguntar à senhora deputada se acha que está tudo a ser feito quer da parte da União Europeia quer da parte do governo português para acudir a esta situação que se está a passar em Moçambique muito obrigada Muito obrigado senhora deputada senhora deputada Isabel Meireles Muito obrigada senhor presidente cumprimentar as colegas e os colegas deputados um cumprimento muito especial à senhora deputada europeia Isabel Santos agradecer todas as informações que aqui nos prestou e eu irei continuar no leitmotiv dos direitos humanos e designadamente na reunião que decorreu em Ankara que tinha como objetivo um objetivo importante que era reavaliar a possível integração da Turquia na União Europeia como sabemos já dura pelo menos há duas décadas e estreitar também a ligação entre os Estados Membros e o governo turco relativamente à União Aduaneira às alterações climáticas à mobilidade entre o Bloco Europeu e a Turquia mas aconteceu que a Turquia denunciou a Convenção de Istambul que como sabemos tem por objetivo prevenir e combater a violência contra as mulheres e sobretudo a violência doméstica caricatamente a Convenção foi assinada em Istambul dos 14 Estados Membros pioneiros a Turquia foi a primeira a assinar esta convenção nunca aplicou e mais do que isso foi a primeira a denunciá-la coincidência ou nem por isso tivemos um incidente conhecido por Sfagate o Slavander Lyon quando a visita foi acomodada por Erdogan pelo menos pelo seu staff distanciada do Presidente da Turquia e do Presidente do Conselho Europeu estes sentados em cadeiras situadas lado a lado no lugar mais nobre da sala a Turquia garantiu que isto tinha sido algo que os peritos os assessores da União Europeia tinham feito como protocolar era assim mas digamos que vivendo outras situações semelhantes por exemplo no encontro entre Erdogan e o ex-presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker e o ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk os dois sentaram-se lado a lado de Erdogan eu acho que este incidente parece-nos que este incidente efetou o papel da União Europeia como ator global obnubilou o objetivo principal da visita à Turquia mesmo que foi um desastre diplomático acrescentar outros que infelizmente já existiram pelo alto representante José Borrell quando foi à Rússia José Borrell inclusive já que a minha colega falava de Cabo Delgado e de Moçambique nem sequer se dignou deslocar-se e mandatou muito bem o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Santos Silva para fazer o trabalho que se calhar a ele lhe competia e portanto eu perguntava à Senhora Deputada Europeia pedia-lhe o seu comentário relativamente a estas questões e sobretudo saber se não há uma relação direta entre a denúncia da Convenção de Istambul com esta situação protocolar de pôr uma senhora que por acaso é só a Presidente da Comissão Europeia num lugar subalterno dizendo as mulheres são de facto filhas de um Deus menor e não têm cabimento pelo menos na Turquia Muito obrigado Sra. Deputada Muito obrigado Sra. Deputada Sra. Deputada Isabel Santos tem a palavra para responder às duas colegas Muito obrigada Começarei então pelo Sofagate agradecendo a pergunta à Sra. Deputada Isabel Meireles e para lhe dizer que este é um lamentável incidente quem teve a oportunidade de conhecer o Sr. Erdogan como eu tive logo após o golpe de Estado na Turquia o denominado o golpe de Estado e na altura na condição de vice-presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE percebe bem que Erdogan não faz nada por acaso e não acredito que isto tenha sido apenas um incidente seja qual for o envolvimento ou a impúria ou o erro cometido pelos serviços da União Europeia os serviços protocolares da União Europeia é evidente que os serviços protocolares da Turquia sabiam muito bem o que estavam a fazer e que o Sr. Erdogan no momento em que chegou àquela sala e viu só dois sofás centrais sabia muito bem o que estava a fazer e se tinha havido um erro teria na sua condição de anfitrião a possibilidade de o corrigir e não o corrigir o Sr. Erdogan reagiu assim dando mais uma vez um sinal muito negativo à União Europeia e reagiu porquê? Porque esta denúncia da Convenção de Istambul foi alvo de sérias críticas por parte da União Europeia e é para mim claro que o Sr. Erdogan até pelo discurso tem vindo a fazer ao longo do tempo em relação à União Europeia ele não quer propriamente uma integração da Turquia na União Europeia pelo contrário isso estorvaria o seu poder autocrático e a sua forma autocrática de exercer o seu cargo e por isso Erdogan mais uma vez deu um sinal e deu um sinal à União Europeia criticaram-me mas eu estou aqui e respondo-vos desta forma com todo este cinismo e com um ar angelical como se nada estivesse a acontecer à sua volta não posso deixar isento de crítica a atuação do senhor do senhor presidente do Conselho Charles Michel que devia automaticamente ter tomado uma posição naquele momento nem que fosse dar lugar à colega mas há sinais que devem ser dados e estes sinais devem ser claros e não é porque se trata de uma senhora é porque estão em igualdade de circunstâncias as duas instituições estão no mesmo patamar e essa regra não deve ser de forma nenhuma violada no tratamento portanto Charles Michel teve toda a oportunidade de brilhar naquele momento de ter dado um sinal muito forte e dizer ao senhor Erdogan que não é ele que marca a nossa relação a relação tem que ser marcada em pé de igualdade pelos dois lados mesmo quando somos recebidos em sua casa assim não foi e lamento lamento muito como lamento que não tenhamos dado passos para uma integração da Turquia na União Europeia quando a Turquia caminhava fazendo grande progresso em matéria de direitos humanos agora com os retrocessos em matéria de direitos humanos que se têm vindo a verificar na Turquia pois é evidente que este caminho face a uma futura adesão está completamente enquinado isto na minha opinião na minha forma de ver e por aquilo que aprecio também em termos de posicionamento não só dos meus colegas mas das próprias instituições europeias em relação a Moçambique à presidência portuguesa e à Cimeira ou é África pois a Cimeira ou é África tem sofrido sucessivos adiamentos e temos que todos perceber também a situação que se vive a situação pandémica que se vive que ainda hoje vimos as notícias acaba de criar mais um problema em relação à Cimeira ou é Índia que estava marcada para o mês de maio no Porto a Cimeira irá ocorrer mas sem a participação física do presidente Mori ora isto leva-nos bem a perceber o contexto que todos estamos a viver e a África sendo um continente atingido com grande severidade pelos efeitos também da pandemia entre outros cria aqui alguma dificuldade e há alguma dificuldade em avançar com este projeto era muito importante que se avançasse com esta Cimeira vamos ver o que é que será ainda possível fazer até o final da presidência portuguesa em relação a Moçambique como sabe eu tenho sido um dos deputados que tem trabalhado esta matéria que temos chamado a atenção e penso que o Parlamento Europeu teve aqui um papel muito importante nos chamar as instituições europeias e até as instituições internacionais porque eu e o meu deputado Carlos Vinho escrevemos uma carta ao secretário geral da ONU António Guterres a chamar a atenção da comunidade internacional para o problema que se vive em Moçambique a reunião de ontem dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia deu mais um sinal forte em relação ao nosso envolvimento em matéria de ajuda humanitária devo dizer à senhora deputada Clara Marques Mendes que no ano passado a União Europeia disponibilizou 37 milhões de euros em ajuda humanitária e 100 milhões de euros em ajuda para que Moçambique pudesse fazer face às necessidades criadas pelo surto de Covid-19 este trabalho tanto ao nível da ajuda humanitária como ao nível da cooperação para o desenvolvimento tem sido feito e continuará a ser feito o que foi dito ontem pelos ministros dos negócios estrangeiros e eu concordo plenamente com o que foi dito é que o esforço feito na ajuda humanitária também tem que ser acompanhado de um esforço para a pacificação e a estabilização da situação de segurança no terreno penso que agora poderão ser dados passos mais assertivos nessa matéria sei que em novembro do ano passado já havia uma comissão de peritos disponível para se deslocar a Moçambique e ver que tipo de ajuda poderíamos disponibilizar nessa matéria mas entretanto a União Europeia tem estado à espera de uma resposta por parte do governo moçambicano autorizando a deslocação dos peritos em matéria de segurança como sabem toda a ajuda tem que ser feita em profundo diálogo e respeito pela soberania moçambicana e nessa matéria estamos aqui condicionados pela abertura do governo moçambicano em acolher qualquer tipo de cooperação que a União Europeia esteja disponível e está disponível tem sido essa expressão muito obrigado senhora deputada senhora Aldo portanto por isso foi funcionado e agradeço a senhora deputada Clara Marques Mendes a pergunta e que veio também para saudar porque fomos contemporâneas na Assembleia da República muito obrigado eu estive a consultar a sua página no Parlamento Europeu e um dos aspectos que me saltou ou seja qual dei mais atenção foi justamente algumas das perguntas que fez sobre a situação das pessoas refugiadas quer dizer não é diretamente sobre as pessoas refugiadas mas faz muitas perguntas sobre muitas perguntas fez algumas perguntas sobre a forma como a União Europeia responde às pessoas que procuram a União Europeia como espaço território de segurança território de prosperidade à procura de uma vida melhor ou então a fugir de conflitos e de guerras e uma das na sua intervenção inicial também deu destaque aos direitos humanos e à defesa dos direitos humanos e aqui a minha pergunta é portanto gostava de saber a sua opinião relativamente às condições que têm sido que têm existido nos campos de refugiados na Grécia principalmente após o incêndio do Campo de Mória foi construído um novo campo de refugiados e as condições não têm melhorado e não parece haver uma resposta que satisfaça ou seja que defenda de uma forma inequívoca os direitos humanos das pessoas que estão detidas nos campos de refugiados e eu gostava também de ouvir a sua opinião relativamente a isso e também sobre alguns processos de pushback que têm sido noticiados de barcos e pessoas que têm sido resgatadas e colocadas devolvidas à Líbia que não é um porto seguro e isso tem sido identificado e continua a haver esse processo nomeadamente o governo de Malta que tem participado nisso e na minha opinião uma resposta pouco robusta da União Europeia relativamente aos flagrantes ataques dos direitos humanos destas pessoas e a não defesa dos direitos humanos portanto é muito importante pensar nisso e pensar como é que a Europa deve responder e também questionar o posicionamento europeu este posicionamento secrutista de uma Europa que se defende de uma Europa fortaleza e também em contraste com a reflexão que a Europa faz sobre outros países que parecem não respeitar os direitos humanos quando também nos seus territórios há esses atropelos aos direitos humanos outra coisa outro ponto que eu também gostava de lhe perguntar tem a ver e articula com isto com o conceito de refugiados climáticos ou seja nós sabemos que as alterações climáticas têm um impacto enorme nos territórios ou seja há zonas que estão a ficar submersas e muitas destas pessoas estão em movimento sabemos que é complexo que são várias as causas que provocam o movimento destas populações mas há sem dúvida uma dimensão que tem a ver com a insegurança dos territórios que faz com que elas se movam mas também por outro lado há uma resistência em aceitar como condição para pedido de asilo o facto de haver das alterações climáticas e serem refugiados climáticos também gostava de pedir a sua opinião sobre esta matéria e finalmente acabo com os efeitos da pandemia nas conquistas nas conquistas de igualdade nas conquistas de igualdade de género ou seja estamos a assistir a um recuo enorme da igualdade de género os efeitos da pandemia foram mais severos ou foram afetaram desproporcionalmente as mulheres e esses efeitos traduziram-se em perdas de emprego e também menos recuperação de empregos ou seja numa altura que a retoma está a acontecer nós verificamos que a recuperação de empregos é mais marcada entre os homens do que entre as mulheres por outro lado também a redução das horas de trabalho uma dificuldade crescente na conciliação da vida familiar e da vida profissional e o aumento das queixas de violência doméstica o aumento das queixas de violência doméstica portanto todas estas dimensões são preocupantes e também podem colocam em causa todo o investimento na igualdade de género e numa maior equidade nas relações laborais no fato das mulheres poderem ocupar determinados lugares e determinados trabalhos e era esta também um dos temas que eu gostava de ouvir peço imensa desculpa pela divergência de temas mas são os assuntos que eu gostava de pedir a sua opinião muito obrigada muito obrigado senhora deputada e Beatriz Gomes Dias Isabel Santos por favor tem a palavra senção de novo ok há alguém que me desliga mas eu já não consegui ligar ok pois estas perguntas davam todas pano para mangas mas vou tentar ser o mais sintética possível em matéria de do impacto de género da que a pandemia teve realmente um dos impactos mais preocupantes sabemos o peso que se fez sentir sobre as mulheres em termos de conciliação entre a vida pessoal familiar e trabalho e sabemos que este impacto porventura permanecerá por um período bastante longo e por isso é tão importante que tanto a nível da União Europeia como a nível do nosso diálogo com outros países se trabalhe e aprofunde mais esta temática e se aprofunde a cooperação para esta área no sentido de procurarmos transpor esta regressão que de facto acabou por ocorrer e que decorre deste impacto da pandemia sobre as questões da igualdade de género isso para nós é claro e será avaliado nos próximos relatórios será acompanhado pelo Parlamento e pelo que aliás já está a trabalhar esta matéria em relação aos refugiados climáticos e ao conceito de refugiado climático este é um grande debate entre as organizações internacionais a convenção de Genebra de 1951 não acolhe este conceito porque era um conceito que à altura esta convenção surge para dar resposta aos refugiados da segunda grande guerra mundial e é difícil encontrar agora possibilidade e compreenderá o contexto político em que toda esta matéria está a ser gerida é muito difícil ao nível das diferentes organizações internacionais encontrar o espaço político para fazer uma revisão neste caso nas Nações Unidas da Convenção ou para chegar a uma definição do conceito de refugiado climático mas penso que podemos trabalhar neste momento com o conceito geral de refugiado e devemos na União Europeia é evidente tem sido essa posição defendida dentro do meu grupo parlamentar e é essa posição que eu defendo devemos nós liderar pelo exemplo e fazer esse caminho de consagração do conceito de refugiado climático porque todos nós sabemos muito bem que o progresso desta realidade tem a ver com as alterações climáticas vai levar a um cada vez maior volume de deslocações forçadas entre territórios e entre continentes e isso já se está a ver já se está a assistir já estamos a sentir esses efeitos e sentiremos com certeza muito mais nas próximas décadas em relação aos pushback em direção à Líbia podemos falar de Malta sim Malta tem uma ação bastante perniciosa em matéria de pushbacks mas também podemos falar da Grécia em direção à Turquia a Grécia também tem tido este tipo de procedimento e inclusive recentemente veio a público um relatório produzido por um órgão de comunicação internacional que dá conta do envolvimento do Frontex neste tipo de operações levadas a cabo pela polícia costeira grega nossa posição aqui no Parlamento Europeu tem sido defender uma clarificação há um inquérito em curso mas independentemente do inquérito o nosso entendimento é que o diretor da Frontex devia ter assumido desde logo todas as responsabilidades por estes eventos e devia desde logo ter-se permitido e infelizmente assim não aconteceu mas quero-lhe dar nota que na Comissão de Liberdades Típicas continuamos a acompanhar muito de perto esta questão e esta é uma daquelas questões que estão no centro da minha atividade aqui no Parlamento Europeu em relação às condições em que os refugiados e os migrantes permanecem no nosso território e às condições no campo de Mória e no campo que agora surge para substituir Mória gostaria de dizer que ainda ontem tivemos um debate com o Comissário China sobre as condições de saúde mental nos centros de acolhimento e identificação de refugiados na Grécia e as condições dos campos também esteve também estiveram em debate e este é um tema que nos provoca grande preocupação sabemos muito bem que as condições na Grécia são de uma crueldade atroz e estamos a falar de pessoas que são portadoras de traumas profundos traumas pela experiência que tiveram nos seus territórios traumas pela viagem a que foram sujeitos e pelas violações de direitos humanos que sofreram ao longo de todo este percurso e quando chegam à União Europeia encontram-se acomodados nas condições que todos nós conhecemos são condições absolutamente desumanas e potenciadoras de muitas outras violações de direitos humanos para lá todas aquelas que foram sendo sujeitos ao longo de todo este processo isto é algo que nos muito obrigado senhora deputada eu peço desculpa senhora deputada porque de facto o tema é muito constrangedor para mim ter de interromper pela importância e pelos calafrios que o tema nos provoca a todos mas temos de facto já ultrapassou um pouco o seu tempo e peço-lhe que conclua por favor Sim num minuto o novo pacto para as migrações foi apresentado como uma solução para toda esta problemática mas não querendo ser muito pessimista devo dizer-lhe que não não prefiro dessa ideia infelizmente entendo que este pacto não está preparado e não prepara a Europa para dar uma resposta efetiva às necessidades que vivemos neste momento e que surgirão infelizmente no futuro porque sendo um pacto que não está assente numa solidariedade obrigatória entre países no acolhimento logo não conseguirá nunca dar a resposta às necessidades com as quais somos confrontados e por aqui me fico teremos horas de debate mas compreendo que é impossível aproveito para saudar a todos e enviamos Peço desculpa ainda temos um pedido de intervenção Sra. Deputada ainda tem um deputado mais para questionar o Sr. Deputado Bruno Dias do Grupo Parlamentar do PCP Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados quero começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Santos Deputada do Parlamento Europeu não havia a certeza absoluta de que fosse possível ainda intervir mas tenho o gosto de dirigir uma saudação agradecer as informações e os esclarecimentos que está a dirigir aqui à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus e eu gostava de trazer dois temas que não sei se têm sido abordados mas que eu julgo que a Sra. Deputada conhece bem tem acompanhado ao longo do tempo e está em condições também de ajudar digamos assim de dar a sua contribuição e as suas respostas um tema que é eminentemente nacional num contexto de opções políticas da União Europeia e que tem sido com um debate intenso no Parlamento Europeu e nas outras instituições que tem a ver com as questões já aqui referidas das alterações climáticas das questões ambientais das emissões etc e do encerramento da refinaria de Lessa Gostava de perguntar à Sra. Deputada que acompanhamento tem feito que visão tem colocado enquanto Deputada do Parlamento Europeu relativamente a um processo que para o PCP é altamente preocupante é altamente grave é gravoso que em nome de um suposto objetivo climático se faça a decisão de um encerramento de uma refinaria com a importância estratégica que tem naquele território eu diria não apenas do Distrito do Porto mas do Noroeste Peninsular tendo em conta que é da Galiza que passaremos a importar muito daquilo que deixa de ser produzido na refinaria de Lessa se avançar de facto esta decisão uma empresa que apresentou distribuiu 580 milhões de euros em dividendos dá a sensação que estamos mais a falar de reorientações estratégicas e visões económicas de uma administração e de uns acionistas mais do que propriamente questões climáticas ou ambientais na medida em que passamos a importar o que deixamos de produzir e com isto 1500 trabalhadores altamente especializados têm um futuro em risco os seus postos de trabalho os seus direitos gostava de questioná-la sobre essa situação e esse processo um segundo tema este sim já bastante mais distante geograficamente mas que nos deve também estar próximo que é o problema da Palestina e do seu povo e eu coloco esta questão porque julgo que a Sra. Deputada também é subscritora de uma pergunta escrita recentemente apresentada à Comissão Europeia e que tem a ver com a condenação com o aprisionamento e a condenação de um ativista palestiniano pelos direitos humanos dirigente de um movimento chamado Juventude contra os Colunados por sinal é significativo que há seis anos a primeira vez que se realizou uma delegação oficial da Assembleia da República à Palestina tomamos contacto em Hebron com uma realidade inqualificável inominável arrepiante para usar uma palavra que já foi dita há pouco com a questão dos colunados que demonstra que na Palestina não há um conflito há uma ocupação e portanto este dirigente Issa Amor que foi condenado e que surge naquele documento foi precisamente um dos interlocutores que nos apresentou e que trabalhou com a delegação portuguesa precisamente essa visita esse contacto esse encontro há uma deputada do Parlamento palestiniano que foi condenada mais recentemente há poucas semanas pelas autoridades de Israel que está nos cárceres de Israel que é a deputada Halida Jarrar que já mereceu também até a solidariedade da Assembleia da República no passado e que é também digamos um testemunho concreto desta situação de ataque aos direitos humanos numa ocupação de um país e de um povo e eu gostava de perguntar também que intervenção para além se já obteve resposta às perguntas que foram colocadas à Comissão Europeia relativamente a esta questão até porque terminou terminou senhor presidente passou agora há três dias do dia 17 de abril o dia internacional dos presos políticos dos presos palestinos e pensamos que também neste sentido há uma atualidade que vale a pena sublinhar e uma realidade que vale a pena denunciar e dar testemunho muito obrigado senhor presidente Muito obrigado senhor deputado Bruno Dias senhora eurodeputada tem agora a palavra Muito obrigada vejo que já me estão a ouvir que não é necessário muito obrigada quero agradecer a pergunta ao senhor deputado Bruno Dias que também foi meu colega durante a minha permanência na Assembleia da República as perguntas que quero agradecer as perguntas que me coloquem e dizer que em relação não sei se há aqui alguma perturbação em relação a disciplinaria de Lessa a minha posição é claro lamento que se tenha chegado a esta solução mas uma vez chegados aqui há algo que todos temos que acautelar é que ninguém tirará proveito do prejuízo destes trabalhadores e ninguém tirará proveito do prejuízo destes trabalhadores quer dizer muito simplesmente não vermos aquele espaço e penso que nessa matéria a Presidente da Câmara de Matosinhos tem tido uma posição muito assertiva que não veremos aquele espaço aproveitado para outros fins ou fins que têm a ver com a exploração imobiliária e isso é muito importante e nessa matéria saúdo o posicionamento da Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos em relação aos direitos sociais destes trabalhadores e à proteção social destes trabalhadores ela tem que ser integralmente cumprida e tem que ser integralmente assumida pela empresa não contando com fundos europeus e é bom que não se utilize aqui a questão da transição energética e as questões do combate às alterações climáticas para depois aproveitar fundos para cobrir tudo aquilo que tem a ver com direitos sociais desses trabalhadores isso seria imperdoável e eu muito claramente jamais alinharia num negócio desses ou num processo desses em relação à Palestina a minha posição é muito clara é muito clara há muitos anos tem sido sempre clara mesmo quando estava aí na Assembleia da República tive muitas vezes posições em votações muito similares às do senhor deputado estamos em conjunto muitas resoluções da Assembleia da República nesta matéria e quero dizer que lamento ver-nos cada vez mais afastados da solução um país dois estados sinto que estamos ao lidar com esta situação estamos cada vez mais afastados do espírito do Oslo e era necessário fazer retomar esse espírito e retomar essa abertura de algo infelizmente porventura será impossível porque também além de outras questões também não teremos porventura intérpretes políticos à altura do que era necessário fazer para fazer chegar a segurança e a paz a este território a um lado e ao outro da fronteira fazer chegar a segurança a Israel fazer chegar o desenvolvimento a estabilidade e a paz também à Palestina nós temos tido uma ação muito forte e temos sido muito interventivos aqui no Parlamento Europeu nesta matéria não sei até se porventura hoje estivemos a discutir as sugestões dos diferentes grupos parlamentares e ainda haverá uma decisão daqui a pouco penso que daqui a poucas horas não sabemos se esta semana se na próxima sessão plenária quero dizer este não será um dos temas mas é um tema que tem estado em foco no debate aqui no Parlamento Europeu e é uma matéria em relação à qual nós nos temos mantido muito ativos é de facto para nós muito triste e chocante mesmo a forma como muitos destes jovens ativistas de direitos humanos têm vindo a ser perseguidos e alguns colegas parlamentares também têm sido objeto de prisão e perseguição e é ainda mais lamentável ver que muito do dinheiro investido pela União Europeia em estruturas como escolas hospitais centros de saúde está a ser constantemente destruído pelas demolições promovidas por Israel esta é uma situação com a qual nós não podemos ser complacentes e contra a qual nos temos que revelar muito obrigada Muito obrigado senhora eurodeputada com esta sua intervenção concluímos esta audição que foi muito interessante e agradável para nós espero que também tenha sido para si e que nos permitiu atingir o objetivo que temos vindo a prosseguir que é procurar aproximar o nosso parlamento e esta comissão em particular com os deputados europeus conhecendo o seu trabalho e permitindo um conhecimento pessoal e uma interação mais próxima esperamos que esta não seja por isso a última vez que podemos contar consigo e queria-lhe agradecer a disponibilidade que teve para partilhar connosco esta audição muito obrigado só espero que me convidem e tentarei ter mais tempo de ter a fazer isso até a próxima Obrigado.